Olá pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, o treininho aqui pessoal, olha lá, aqui de Freixeira pessoal, do campo aqui de Zizinho pessoal, olha aí, camisa contra sem camisa pessoal, olha aí ó, treininho do dia 2 pessoal, 2 de maio, numa terça-feira, as 4 e pouca da tarde pessoal, fica aqui ó, olha o gol pessoal, olha o gol, o menino tá em cima, o time de camisa tá em cima pessoal, olha aí, poxa Olha aí pessoal, olha lá pessoal, time de camisa tá em cima pessoal, olha lá, ó o gol, ó o gol, poxa, faltou besteira pessoal, faltou besteira, ó aí pessoal, olha aí pessoal, o tempo tá pegado, time de camisa tá em cima pessoal, time de camisa tá em cima, time de camisa tá melhor, certo é certo, olha lá Olha aí pessoal, olha lá, é pessoal, olha aí, bora velho, chutando gol velho, olha lá pessoal, olha lá, isso, olha aí, pessoal, camisa contra cansação de camisa pessoal, o clima tá pegado pessoal, olha lá, olha lá pessoal, foi, 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 cruza a massa, olha lá pessoal, olha lá, olha lá, poxa, faltou besteira pessoal, valeu mesmo pessoal, depois eu mando mais vídeo pra vocês.